Por que o torcedor do Atlético deveria acreditar num técnico de 32 anos, que só tem dois trabalhos como técnico no Uruguai, era auxiliar até outro dia no futebol brasileiro e chega sem muitas credenciais? Hoje o torcedor do Atlético está muito mais próximo de chamar Martin Varini de mais um estagiário que passa pelo clube, do que olhar para o treinador que vem de um bom trabalho no defensor do Uruguai e falar, esse cara pode dar certo. Mas o grande desafio desse vídeo, e eu peço do fundo do coração que vocês venham com cabeça aberta, é tirar esse sentimento de dúvida e passar para vocês um sentimento de crédito, e passar para vocês um sentimento que pode dar certo. Eu não sei se vai dar certo, eu não tenho uma bola de cristal que daqui a seis meses a gente vai estar satisfeito com o trabalho do Martin Varini. Mas eu, como gosto de ter uma perspectiva otimista sobre a maioria dos fatos que envolve o Atlético, eu vou tentar trazer para vocês o porquê, eu estou achando que pode ser um treinador que tem potencial para escrever uma história legal à frente do clube atlético paranaense, lembrando que o Atlético ele vive no sentido institucional, uma crise muito grande na hora de definir o técnico, né cara, é até um pouco assustador como o clube ele não consegue ter, primeiro, uma certeza do que ele quer, técnicos com diferentes modelos de jogo, com diferentes perfis, com diferentes escolas, e assim, isso acaba refletindo na falta de sequência que os treinadores têm no Atlético. O último treinador que teve um ano inteiro no Atlético foi em 1982, então trocar uma, duas, até três vezes de comando técnico numa temporada, infelizmente não dá para dizer que é uma novidade no Atlético. Isso vai de falta de convicção da diretoria, isso vai de pressão da torcida, isso vai de falta de confiança dos jogadores no trabalho do treinador. Isso vai acabando se tornando uma bola de neve, isso vai acabando a virar uma situação que não tem fim, porque o Kuka não tem sequência porque os jogadores não gostam do trabalho, aí se você pegar o antigo treinador, o Wesley era muito jovem. Sempre vai ter um motivo, você sempre vai poder descredibilizar o trabalho de alguém. Mas a nossa missão aqui não é descredibilizar em absolutamente nada o trabalho do Varinho. Nossa missão aqui é apresentar pontos para vocês porque a gente deveria acreditar. Num profissional jovem, num profissional que vem para a oportunidade da vida dele, num profissional com boas ideias, num profissional que aparentemente tem um bom vestiário pelas referências do torcedor do Cruzeiro. Então, olhar sempre com um copo vazio, acho que não vai permitir que a gente dê sequência a nenhum treinador. O copo meio cheio é o início de uma visão de um clube que quer um trabalho a longo prazo. Eu quero um trabalho a longo prazo, independente do nome. Eu adoraria que pudesse ser o Wesley, eu adoraria que pudesse ser o Kuka, eu adoraria que pudesse ser qualquer um. O nome da vez é o Martim Varini. Eu não vou questionar o treinador antes de ver o time dele. E eu vou te dizer, eu vou tentar ter o máximo de paciência possível com o Martim Varini. Porque acho importante para um treinador que está mudando de cenário, para um treinador que está chegando num contexto completamente diferente, Atlético e Defensor do Uruguai são contextos completamente diferentes. E a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Mas vamos lá para os argumentos por que o torcedor do Atlético deveria acreditar no trabalho do Martim Varini. Primeiro de tudo, as ideias. Porque no final das contas, se questiona muito, por exemplo, o porquê o Kuka não deu certo no Atlético. O Kuka não deu certo no Atlético por causa das ideias. Por causa de métodos de treinamento ruins. Porque o clube, de maneira geral, mas principalmente o elenco, não acreditava em um modelo de jogo tão simplista e tão pouco eficiente que o Kuka trazia. Porque aquela reta final de trabalho do Kuka, acho que representa muito o que foi o trabalho dele. Um trabalho que poderia até ter algum mérito ali, mas no final das contas sempre era exposto. Os gols no final acabavam sendo uma exposição de um time que cedia muito a bola para o adversário. Então a partir do momento que você vem de um trabalho pobre de ideias, um trabalho um pouco mais teórico. Um trabalho que traga mais ideia para os jogadores. Um trabalho que traga mais metodologia de treino para os atletas. Eu acho que é um caminho que a gente pode ter ali como uma saída necessária até para os atletas se sentirem mais motivados. Até para os atletas comprarem mais a ideia do Marini. Do Varini. Alternanças táticas, mais mobilidade, mais jogo com bola. É o jogo que qualquer jogador gosta de jogar. Você pode até convencer o jogador a jogar um jogo de transição, um jogo de contra-ataque, um jogo de defesa forte. Mas o jogador, ele não gosta de ficar correndo atrás dos outros. O jogador gosta de ter a bola no pé. Então acho que essa questão das ideias de um jogo mais protagonista, de um jogo mais de posse, de um jogo onde o jogador vai pertencer ali mais ao comando do jogo e vai ser sempre estimulado a jogar é um ponto que eu acho que vai gerar um impacto muito positivo no vestiário. Porque se você acha que o trabalho do Filipão, o trabalho do Turra, o trabalho do Cuca não tem nada a ver e desagradavam e muito o elenco do Atlético, dá para dizer que essa estratégia de jogo de transição não é um jogo que agrada os caras. E desculpa, são eles que estão em campo. Eles têm que opinar sim. Eles não podem fazer corpo mole para ninguém. E eu não tenho nenhuma história que eu sei que o jogador fez corpo mole. Mas opinar sobre o modelo de jogo que faz mais sentido para a característica do elenco, eles devem opinar, eles devem se impor, eles devem broncar. De verdade. Acho que o elenco não se manifestar é uma omissão que vai ter um peso de médio e longo prazo. É uma omissão que vai ter um peso em algum momento com a bolha estourando. Então o elenco tem que se manifestar mesmo, nesse sentido. Mas se manifestar de forma oresta. Se manifestar, professor, a gente não acha que é assim. Não parando de correr. E volto a dizer, não tem nenhuma informação nesse sentido que o Atlético parou de correr. Aí a gente vai para o ponto de número 2. Vestiário. O vestiário do Pesolano já era muito forte no Cruzeiro. Se você for parar para pensar e pesquisar o trabalho do Pesolano, era um trabalho que conseguiu fazer com que o Cruzeiro emocionalmente, depois de anos de Série B, subisse e subisse com a autoridade. Então ele, querendo ou não, acaba tendo uma boa referência. E se você vai buscar, principalmente na imprensa uruguaia, assim, tudo o que cercou o trabalho tanto no Rentistas quanto no Defensor é de um, primeiro, técnico que é muito unido aos jogadores, que vibra muito com os seus jogadores, que comemora muito com os seus jogadores, que tenta criar aquela famosa família, mas, mais do que isso, um sentimento ali de uma cumplicidade muito forte entre comissão técnica e grupo de jogadores. E, cara, assim, eu sei que é um recorte pequeno, eu tentei buscar referências com amigos que trabalham no Cruzeiro, eu só ouvi elogios, que o Martin Varini, no staff ali do Pesolano, era quem mais conseguia motivar o elenco, é quem mais chamava a palavra, é quem mais trabalhava no dia a dia, consertando alguns detalhes do jogador aqui, consertando alguns detalhes do jogador ali. Isso fez o Varini ter muitíssima credibilidade dentro do cenário Cruzeiro. E volto a dizer, a imprensa uruguaia também elogia muito como o Varini se incorpora dentro do projeto. E, no final das contas, era o que a gente queria. O ex-CEO do clube, Alexandre Leitão, quando sai o Cuca, ele fala a alguém que quer estar no clube, a alguém que valoriza a oportunidade de estar no clube, a alguém que reconhece as potências que o clube tem. E eu acho que isso passa muito também pelo dia a dia. A gente vai ter um técnico que vai chegar e não vai ficar reclamando de barriga cheia em relação à falta de opções no elenco. A gente vai ter um técnico que vai chegar e vai tentar encontrar as melhores soluções para o Atlético ser o melhor time possível. Os jogadores não vão ouvir que eles são insuficientes. Os jogadores provavelmente vão ouvir que o técnico está junto deles e que a gente vai para cima para conquistar coisas maiores. Então, acho que essa mudança de perspectiva acaba sendo muito positiva. Então, a gente já falou de campo, a gente já falou de vestiário, a gente já falou do tamanho que é o Atlético dentro da carreira do Martin Varini. Isso significa que o Varini vai chegar e vai dar enlouquecidamente certo? Não. Mas isso significa que o Varini vai chegar e vai tentar fazer diferente dos outros. E vai tentar fazer diferente do que não deu certo. Vai tentar fazer diferente de um técnico de Copa do Mundo que chegou com toda a pompa, mas no final das contas se mostrou um desequilibrado. No único clássico da temporada, a maior preocupação do Osório não foi como o Atlético estava jogando futebol. No único clássico da temporada, a preocupação do Osório foi ficar mandando beijinho para a torcida rival. O outro abandonou a gente no meio do ano, enquanto o clube gostaria da permanência dele. pelo menos pessoas da diretoria do clube. Então, o Martin Varini, ele vem com um senso de pertencimento maior. É um cara que vai pensar mais futebol. É um cara que vai tentar passar para os jogadores uma ideia competitiva. Por quê? O rentistas dele foi competitivo, o defensor dele foi competitivo, o cruzeiro do Pesolano, que ele faz parte do projeto, é competitivo. Então, acho que a primeira base que o Varini tem que ter para o trabalho dar certo é precisamos competir. depois vai sofisticando o jogo dele. Depois vai elaborando o jogo dele. Depois vai transformando o jogo dele num jogo mais autoral, num jogo de mais identidade. Mas o primeiro passo é competir. Ah, Thiago, você está empolgado ou você não está empolgado com o Varini? Cara, eu estou empolgado por ser um nome fora do óbvio. Eu estou empolgado por ser um nome que vai chegar com vontade de trabalhar. Eu estou empolgado por ser um nome com algumas ideias que não são tão comuns no futebol brasileiro. Era isso que eu queria de um treinador. Óbvio, se viesse o Ramon Dias, um cara mais burocrático, eu entenderia que a nossa temporada tinha mais chance de ser salvo. Mas há alguns dias atrás, eu estava falando que esse time precisava voltar a ser atlético. Nos últimos tempos, a gente começa a apostar mais na base, técnico interino, técnico jovem chegando, saindo o diretor medalhão e entrando a família do Petralha. Acho que os últimos dias foram puro suco, literalmente, puro suco de atlético. Vamos ver se vai dar certo. Eu me apego muito nisso, principalmente nesses três critérios. Nas ideias, na capacidade de convencer os jogadores dentro de um modelo que eu acredito que eles vão se sentir mais confortáveis, na questão do dia a dia, da motivação, de estar junto com os caras e principalmente, ser a oportunidade da vida dele. Não pode dar certo, não pode dar errado. A gente vai estar acompanhando o Atlético aqui na boa e na má, mas no final das contas, a esperança de um grande trabalho e que possa ser um trabalho a longo prazo, sempre está vivo. Valeu, pessoal? Tamo junto, até nós.